A CIDADE NO BRASIL 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 Vejo a estranha O dia Da chuva Que o vento Neste Fejo Na vida Na vida O dia Da chuva Que o vento Neste Fejo Murmurar Na vida A vida Tão dor No meu lamento Ao far Prender Rimas Tristes Pobrezinhas Que a chuva Chega o vento São as lálidas do sangue Que fazem Brutadas minhas Caio a chuva Que chama o vento São as lágrimas do céu Que fazem Brutadas minhas Cada um A B Obrigado.